E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta aqui no canal, onde testaremos, galera, dessa vez mais uma Hack Room. E a Hack Room em questão é Pokémon. Galera, vai aparecer o nome agora, Silver Legend Version. Olha só. E eu já gostei, galera, desse iniciozinho aqui, né? Porque até a introdução, o desenvolvedor se preocupou em personalizar, né? O que é algo realmente um pouco raro até de se ver. Acontece em outras Hacks, sim, mas não é tão comum. Então, parabéns a ele por esse esforço. E essa Hack, galera, tem uma diferença aqui das anteriores. Na verdade, tem várias, né? Mas uma talvez mais marcante para nós, que ela está em italiano, galera. Sim, uma Hack em italiano. Aí você diz, mas no Big Gamer quase ninguém entende italiano. Só a minha tia Francesca. Ok, né, galera? Piadas de países à parte. A Hack, galera, em italiano, sim, é uma limitação para entendermos a história. Mas como o nosso foco aqui é o gameplay, já jogamos até Hacks, né? Em alemão, que é mais difícil de entender. Pelo menos é para mim, né? É muito mais complicado. Eu não entendo uma palavra sequer. Então, o italiano aqui não será um impedimento também para nós jogarmos o iniciozinho dela. Ainda que não entendamos nada sobre a história, conseguiremos aproveitar o gameplay. Vamos lá, então. Olha só, galera, que bonito. Temos imagens aqui, né? Com aquela resolução maravilhosa. Beleza, que eu consigo contar os pixels na tela, né? Mas faz parte. Vamos lá, então. Olha só, rapaz. Hum, também apresentam as pessoas, galera. Minha amiga de infância. Interessante. É amiga mesmo que está escrito ali? Era amiga, né? Ok, Ricardo. É o meu professor. Interessante. Grande Ricardo. Grande Ricardo. Ok. E temos também... É tua mamã. Ok. Que interessante. Minha mãe aqui está com a cara, galera, de mãe rigorosa. Sabe aquela de mãe carrasca? Ela está com a cara de mãe carrasca aqui. Mas, enfim. Vamos deixá-la ali de boa. E agora... Este sou eu. Aparentemente, galera, meu personagem é masculino. Ou não. Acho que é, né? Acho que é, sim, galera. Eu estou ligeiramente andrógeno ali, mas acredito eu que está mais para o masculino que para o feminino, né? Numa concepção tradicional do que é masculino e feminino também, né? Porque hoje em dia, galera, isso está se diluindo com o tempo. É difícil fazer essa diferenciação nos dias atuais. Vamos lá, então. Clicar aqui em OK. Ok. Vamos lá, então. Começar a nossa aventura aqui. Vamos pular esse texto todo. E vamos ver o que vai acontecer. Olha, galera. Tem toda uma introdução aqui, rapaz. Estou gostando de ver, galera. Estou gostando de ver esse trabalho todo aqui que o carinha teve, hein? Interessante, interessante. Estou chegando em algum lugar. Galera, 2009, aparentemente. Essa é realmente a data? Acho que é. De 1... O que é isso? Que mês é esse, galera? Não sei, né? Olha, meu Deus, galera. Que elaborado. Tem até aqui umas cutscenes. Tá, não pode chamar isso de cutscene também, né? Mas... Está ficando bonito, galera. Estou gostando de ver. Estou gostando de ver. Pena que não estou lendo a história, né, galera? Para introduzir ainda mais nesse contexto. Mas está bem legal. Está bem legal. Está bem legal aqui. Chegamos a uma cidade ligeiramente danificada pela equipe Rocket, né? Ok. Tem ali uns carinhas conversando entre eles, trocando uma ideia também. Beleza. Da equipe Rocket. Provavelmente tramando planos malignos. Tu, 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 tu. Eu não vou, galera, me preocupar em traduzir isso aqui. Porque minha tradução seria escrotamente horrível. E demoraria para eu entender alguma coisa. Então vamos agilizar o processo simplesmente. Mas vocês podem ir curtindo aí quanto isso as animações, né? E quem quiser, quem entender, né, tiver uma ideia de italiano, pode passar tudo mais devagarzinho para compreender a história. Beleza. Temos aqui esse cara mascarado que parece um Digimon. A cara de um Digimon, galera. Esse maluco aqui. Mas, enfim. Aparentemente ele é um líder aqui dos times do mal. Ele tem bem essa cara, galera. De líder maligno, né? Completamente. Não sei se é um líder, galera. Pertencente à equipe Rocket também. Ele mencionou a equipe Rocket ali de passagem e tal. Não sei se são concorrentes, né? Se trabalham juntos, qual é a relação entre um e outro. Só sei, galera, que vamos passar mais uma vez o texto aqui entre eles. Porque eu quero chegar na parte do gameplay. Tá muito legal, tá muito bem feito. Tá me impressionando positivamente. Mas eu quero gameplay, né, gente? Eu quero gameplay. Beleza. Nem que eu tenha que controlar esse carinho ruível aí. Eu quero um gameplayzinho aqui de boa. Beleza, galera. Temos mais um pouquinho de história ainda. Antes do gameplay propriamente dito Ah, vai começar agora, hein, galera Temos até... Olha, rapaz, o que é isso? Jesus, galera, tem outra tela de início do jogo Meu Deus, parabéns Parabéns, galera, parabéns Foi bem feito mesmo, foi bem feito mesmo esse iníciozinho aqui Parece que deu trabalho, parece que deu um certo trabalho Mais do que o normal, né, pro início de um jogo Mas eu não posso dormir na minha cama Já foi um problema Gastou muito tempo, né, galera, desenvolvendo aqui Aquela introdução toda Magnânima ali Agora ficou normal, o jogo ficou até meio caidinho Beleza, não, eu tô gostando, galera, dessas miniaturas aqui, né Olha aí minha mãe, chamando a minha atenção Parece até jogo de RPG Maker, né, galera Com esse povo aparecendo assim Ok Se bem que tem vários jogos, galera, de GBA que isso acontece também Beleza, mamãe Mamãe tá com cara triste, né, galera, agora Antes eu disse que ela tava com cara de mãe carrasca, né, na miniatura Aqui tá com cara de mãe triste mesmo Ok, mamãe, não fique triste Eu voltarei Eu voltarei, mamãe Ih, cacete, mamãe O que que tá acontecendo aqui? Não, tá até bem bonito, né, galera, o ambiente Eu pensei que tava destruído, mas Tô viajando Tá bem bonito, tá bem bonito Bonito lugar, né, bonito mapa também Olha só, rapaz, tá bonitão mesmo, ó Tá bonitão Tem um carinha aqui que vai me abordar Não, tem um Pokémon correndo da equipe Rocket É um pichu Ok, será que eu vou ter que fazer uso dele, galera Pra enfrentar o adversário? É provável, né, provável Eu dialoguei aqui com o pichu Fizemos uma breve aliança E vamos então usar essa aliança Para enfrentar e vencer o carinha da Team Rocket Que está ameaçando por acaso o próprio pichu aqui Vamos bater nele de taco, galera Será, né? Não sei Porque eu tenho muitas opções aqui, né, galera Pra utilizar Pra ficar com dúvida Vamos lá então Critical Hit, boa pichu Boa pichu Nunca tive um pichu, galera Primeira vez, eu acho É a primeira vez? Eu acho que eu já peguei, não? E não usei Já? Eu não lembro mais Eu não lembro, galera São todos jogos Jogados Beleza Valeu, garinha pichu Entra pro time pichu Não vale ralar peito pichu Poxa O que é isso? Tá parecendo aquela menininha Que eu peguei ontem na balada E eu disse Menininha, quer namorar comigo? Ela disse Ela sumiu Galera fez oito pichu Fez agora Quando eu falei isso Ela desapareceu Deixa eu passar pra cá Quanta besteira Falar contra essa mulherzinha Tem alguém aqui em cima, galera Algum rival, alguma coisa Alguma coisa aqui nesse PC Não posso nem interagir, né, galera Aqui, então não faz diferença Vamos descer aqui tudo de volta E vamos prosseguir aqui Para o norte da cidade, né Onde tem essa menininha aqui E aí, menininha Como é que tá você? Tá de boa? Tá tranquila, né? Tá tranquila Deixa eu entrar aqui, vovô Ou não, posso entrar Não posso entrar por enquanto E tu, carinha Quer me dar alguma coisa aqui? Também não Aqui temos, galera O laboratório, eu acho, né Porque o carinha me apresentou Esse aqui como professor Então deve ser o laboratório, talvez Ok, vamos entrar aí Não, ele tá me conduzindo Para algum local Onde ele vai fazer alguma coisa Ele vai, galera Ih, rapaz Me levou pro mato Galera, não leve a criança pro mato Cara, chega de pedofilia Que que é isso aqui? Ok Ah, não Ele vai me apresentar o pichu, galera Ok Ok Beleza Vamos então enfrentar o pichu Não, ele vai pegar o pichu É isso, né Ele vai bater no pichu Aí depois vai jogar a pokebola É isso? Como assim? Hum O que ele vai fazer, galera? Será que ele vai vencer o pichu? Simplesmente? Não, ele vai capturar Ok Tá me ensinando, inclusive Como capturar os pokémons, né Jogou a pokebola ali dele Ok Ele joga, né, galera Com estilo Com estilo de baitola Ok Baitola, né Que palavra interessante Ninguém mais usa baitola No biggamer Se tiramos estar completamente Em desuso Ok Obsoleto Vamos lá, então Valeu, queridão Acho que ele me entregou, né, galera O pichu Ele entregou o pichu? Bom, estou com a musiquinha, né, galera De entrega Eu acho que ele está sob o meu poder agora Ele vai ficar andando aqui atrás de mim Ou ele vai entrar? Entrou, galera Já entrou Seria legal, né Se ele andasse atrás de mim Seria interessante Zaino é bolsa? Zaino? Ok Tá bom Tá bom, galera Temos uma Zaino aqui Temos Zaino aqui Com a gente Vamos lá, então Ver cadê meu pokémon Se está aqui mesmo Está aqui, galera Simpático o pichu está comigo Deixa eu pegar esse item Que está aqui no cantinho Vamos pegar esse item aqui É uma pulsa Muito bem-vinda Lá em casa tinha pulsa, galera Acho que era aquele computador esquisito Deixa eu voltar, então, rapidinho aqui Minha casa está perto ainda, né Por enquanto, pelo menos Vamos voltar lá, então, em casa Ver se eu não esqueci nenhuma coisa aqui Nenhuma pulsa Nem nada disso Vamos subir É aquele computador esquisito Não tem como pegar nada aqui Ok Não tem como pegar nada aqui Vamos, então, embora Oi, mamãe Só vim aqui dar uma passadinha Ver se tinha alguma coisa Que eu tinha esquecido Nas minhas camisinhas Não Tinha esquecido Outras coisas, mamãe Outras coisas Que eu não faço isso ainda Nessa idade Ok Eu não posso passar pra cá ainda, né, galera Eles me impedem Então vamos prosseguir pra cá É o jeito Não tem muita escolha Deixa eu ver o caminho aqui Da esquerda ou da direita Esquerda, direita Vamos pra esquerda primeiro Galera, depois eu volto Se for o caso Temos um Rumpel Aqui Vamos bater nele? Vamos bater nele sim Vamos bater aqui Ih, rapaz Não foi muito dano que deu, não, hein Não foi muito dano que deu, não Querei metade do dano aqui Da vida dele Mas não rolou Aí tu me quebra, né, pichu Tu erra o golpe ainda por cima Olha, mamãe Ok, vamos lá Mais um taco aqui Galera do adversário Level 6 pra gente Ainda faltou um pouquinho Tem um carinha aqui Que vai me obrigar A dar meia volta Beleza Vamos, então, pra cá Onde tem? O que é isso, galera? O que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui Tem uma chicureta Fantasma agora Aqui em cima dessa árvore E tem o Dr. Dai Fantasma agora Como mais atrás Que não está tão Fantasma agora Que coisa estranha Que coisa bizarra Vamos lá, então Correr aqui Do Zig Zagum também Vamos lá, pichu Meu garoto Vamos passar pra cá Eu acho, galera Que esse pichu Ele evolui Por um nível Nessa hack Deve ser, eu acho Ok Tem um maluco lá atrás Onde tem um maluco ali Bom, já não sei Qual o caminho, galera Mais aqui Já estou meio confuso Ah, talvez tem um caminho Aqui atrás Deixa eu ver Deixa eu ver isso Mais um taco aqui No Caterpie Caterpie acertou O String Shot Na minha cara Isso não é um problema, né Não muito grande Pelo menos Esse aqui já é um pouco Mais problemático Vamos lá De taco nele Mais um String Shot Eu atacou antes ainda, será? Depois disso tudo Não Mas ele veio do String Shot De novo, né Ele exagerou Nos String Shots Aqui, galera Felizmente para nós Level 6 para o Krishu Finalmente E aprendeu De Andreshock E seu primeiro golpe elétrico Boa Não posso passar por aqui, não, né Não posso passar por aqui, não E agora, galera Teremos que descobrir O que vamos fazer aqui Para sair desse local, né O que a gente faz aqui Vamos analisar Vamos analisar Analisando, galera Eu cheguei à conclusão De que podemos entrar aqui Não Aqui tem alguma coisa escrita Shows Lake Ok Será que eu posso interagir Com a água de alguma maneira? Vim aqui na água E fazer alguma coisa? Não Não posso Aqui no toco de pau Também não Não posso sentar no toco, não Ok Que besteirada Deixa eu passar para cá, galera Mas aquele negocinho Me impede ali de passar, né Ok Vamos passar para cá Dar uma corridinha É, nada para cá, galera Nada para cá também E o que me intriga realmente São esses bichinhos Em cima da árvore Galera, está meio esquisito isso Deixa eu voltar aqui Para a esquerda Mais uma vez Fazer mais uma tentativa aqui E ver qual é Mais um Pokémon selvagem Do meu caminho Vou evitar as batalhas Por enquanto, pelo menos Ok Para agilizar um pouquinho O processo aqui Mais um Pokémon Ok Ok Mais um Rumble aqui Galera, vamos escorrer dele também Sem problemas E aí, carinha Posso passar agora? Não, né Ok Me diz o caminho então Aí, carinha Ok 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 Recife Peço a saudade Que me trouxe pelo braço Deixa eu passar para cá Dar uma descidinha Galera, que eu não sei mais Onde tenho que ir aqui Será que eu tenho que voltar Ao professor De volta a minha terra Vamos ver Vamos ver isso aqui Galera Será que é isso mesmo? Também não, hein Também não Olha onde tem, galera Um Kakuna estranho também Vários Pokémon estranhos Galera, por aqui Tem algum caminho De descida Por acaso Não, esse caminho aqui É fechado É, fechado Esse aqui Ok, galera Vou dar uma analisada aqui Onde a gente prossegue Desse local Quando eu tiver descoberto Eu retorno Ok, galera Eu entrei aqui de volta E essa mulherzinha Vem falar comigo Entrou aonde? No The Gamer Eu vou mostrar para vocês Quando eu sair Ok Beleza Vamos lá Tá tranquilo Eu acho que tinha que falar Com esse carinha aqui Que é meu amigo e tal A casa dele, Braus Ok Bom Chegou aqui Aconteceu alguma coisa Aconteceu alguma coisa Deve ter sido importante isso Para alguma coisa Vamos sair então daqui Vocês podem ver Que agora Eu saí dessa casinha aqui Que é mais ou menos Vizinha minha Vamos passar para cá Quem é? Tu mesmo cara? Ninguém, né Beleza Acho que eu posso passar por aqui Agora Devo cercar Pirro Onde é que tem esse Pirro De novo? Toda vez eu falo desse maluco Galera aqui Vai me falar com a mãe dele Aqui é a casa dele, né É, eu já falei aqui com a mulher Ok É, casa de Pirro Eu devia ter vindo aqui mesmo Galera Mas a partir daqui Ele vai aparecer onde agora? Tu veio aqui em casa Pirro por acaso? Vem visitar a minha mãe Talvez? Ah, não Não veio visitar a minha mãe não Mas tu veio o Pirro por aí Mamãe? Então é a procura dele Será que ele está no meio do mato? Será que ele foi para o meio do mato Mamãe? O Pirro Foi para o meio do mato Deixa eu ver por aqui Galera Se ele está no meio do mato É bom que eu vim direto Dessa vez Tem um Kakuna ali agora Em cima da Da árvore Não era aquele poké Eles estão mudando A área de pokémons aqui Achei ele Bom Achei ele não, né galera Mas aparentemente Está correndo tretas ali Que eu vou ter que resolver, né Ok Correndo tretas aqui Meu pichu foi cercado Olha a menininha bonitinha É a Pirro, né galera Ok A Perola Beleza Bonitinha ela, né Bonitinha, galera Bonitinha Gostei Gostei Beleza Jogou os pokémons dela Para fora Aparentemente ali Fizemos aqui um trabalho E equipe E conseguimos ali Evitar os problemas Encontramos um Torsky Galera aqui Ok Torsky ali que também Ficou muito agradecido a nós E nós termos ajudado ele Ok Maravilha E voltamos ali Galera Vamos fazer agora sexo Não Vamos voltar aqui E falar com o professor Ok Beleza Professor Como é que vai O professor está com cara Na galera De cantor Dos anos 50, né Calbi Peixoto Professor Calbi Peixoto Ali Mandando ali os pokémons Os itens e tudo mais Na verdade não tem pokémons aqui Mas tem itens O que é sempre muito interessante Ok Recebi pokebola aqui E vamos então vazar Né galera Acredito eu agora Agora que descobrimos Como fizemos aqui tudo Né Vamos vazar então Ok Valeu professor Deixa eu ver se não posso catar Um pokémon aqui Na roubada não Não, né Eu tento Né galera Eu tento Vocês veem que eu tento Vocês veem que eu tento roubar Mas não dá certo em geral Mas não é por falta de tentativa Né Isso está claro E aí PJ Não consigo interagir Com esses pokémons Em cima dos negócios Que coisa triste Posso voltar aqui Para fazer alguma coisa Acho que não preciso Pelo menos Vamos prosseguir aqui Galera Pegar o caminho da esquerda Hum Mamãe voo Chegou Mamãe chegou Mamãe chegou Para me entregar Os sapatos de corrida Foi esse o momento Que você Quer me enfrentar Quer dizer Quer me entregar Quer me enfrentar Seria complicado Na verdade não Enfrento meu pai Então não é tão diferente Assim Não é tão diferente Assim Vamos pegar o caminho Aqui da esquerda Em algumas hacks Enfrento meu pai Tem um carinha aqui Que está com cara De que vai me enfrentar Vou pegar level 7 Antes de bater na cara dele Vou pegar level 7 Aqui galera No matinho Pô cadê Esse pokémon do matinho Agora Ah tá Tem que aparecer Quando eu quero Que eles apareçam Não vai aparecer mais não Taco galera Eu teria que ter batido Com o Chander Shock Aqui Ah tudo bem Vamos lá Chander Shock Agora Chander Shock No zig zag Fêmea Vamos lá então Bater aqui mais uma vez Outro Chander Shock Chander Shock Acertado Bom trabalho Vamos pegar aqui Mandar mais um pouquinho No mato O que é que vamos encontrar Aqui Outro zig zag Mas está fraco Esse rapaz Está fraquinho Level 2 Chander Shock Nele Beleza Vai ser um longo caminho Galera de experiência Vai ser um longo caminho Um longo caminho Um longo trajeto Vamos lá Zig zag De novo Poxa Me dá um pokémon Level 3 Aí jogo Por favor Faz essa frente Aí pra mim Por favor Jogo Eu lhe peço Encarecidamente Chander Shock Aqui mais uma vez Mais um zig zag Um morto Galera Mais uma morte Que vai pesar Na minha consciência E vamos continuar Aqui andando E cantando No matinho Onde tem um pokiena Agora sim Um level 3 Agora sim No level 3 Que eu gostaria Que fosse Desde o início Muito bom Matamos aqui ele Beleza Bom trabalho Estamos quase Galera no level 7 Pretendido Mais umas duas vitórias Aqui Acho que é sucesso Sobretudo contra esse pokémon Aqui que é level 4 Vai agilizar um pouco Meus trabalhos Ainda que ele tenha me dado Muito dano Vai valer a pena Vai valer a pena Level 7 Já peguei Beleza Já peguei Vamos voltar lá na mamãe Mamãe me ajuda aqui Mamãe rapidão Volta aqui mamãe Devia ficar mais perto Ok mamãe Devia ficar mais perto Tá muito longe você Pra eu acessar aqui Os seus cuidados Ok Beleza galera Vim aqui falar com a minha mãe Vamos então embora Mais uma vez Vamos embora Meia volta Eu vou vir E vamos lá então Falar Com o adversário Que está ali mais a frente Ok Deixa eu passar por aqui Atravessar o matinho E abordá-lo E aí queridão Como é que vai você É um cara meio misterioso Galera aqui Ele usa uma daquelas boinas De Skatista Ok Uma boina na verdade É um capuz Mas tudo bem galera Vocês entenderam a ideia Vamos fazer uma treta aqui E olha só galera Eu tenho realmente Sexto sentido Eu disse Vai ter uma batalha aqui E olha só a batalha Tem no sexto sentido No big game É um sexto sentido Claramente Chandra Shock aqui No Charmander Bom trabalho Groll em mim é tranquilo É melhor até do que o golpe Que reduz minha defensa Ok Mais um Chandra Shock aqui E a vitória Foi tranquilo Acho que venceríamos até Talvez com o level 6 É bem provável Mas foi bom Ter o pado também Pra garantir E derrotamos aqui o Hagatsu Ai eu não sei Ih rapaz E o mano Como é que eu saio meu nome Acho que é isso Que tá escrito aqui né Hum Você terá que descobrir isso Ok Tá bom Tá bom carinha Tá bom Vamos ralar peito Galera daqui Vamos prosseguir Antes de trocar uma ideia Com o Pichu Não né Estamos trocando uma ideia Aqui um com o outro Beleza É bom que nos entendemos Muito bem Tem um carinha aqui Que quer combater também carinha Ai você me quebra né Ai você me quebra Tem um Paras level 5 Não é uma ameaça Muito grande né galera Mas Também não é tão pequeno Ok Justamente por causa disso né Vamos lá de Taco aqui Então nele Que é a melhor opção Nesse contexto Para de me dar esse dano todo aí cara Segurando nesse dano Que é isso maluco Taco aqui Scratch na minha cara Quase morri Quase morri Quase morri Quase morri Level 8 Também não rolou level 8 ainda Ratatá galera Ratatá não vai me matar não Sinto muito Sinto muito Me recuso o Ratatá me matando Nesse jogo Por favor Por favor Qualquer coisa me matar Menos o Ratatá Isso não Isso não De Undershock Galera caraca Me deu um violento dano ali Mas não foi dessa vez Que eu morri para o Ratatá Não foi hoje Galera não foi hoje Vai acontecer um dia Talvez Mas esse dia Não é hoje Quer dizer Não sei né Não sei Não sei Não sei Não foi né Por enquanto Deixa eu passar por aqui Tem um carinha ali Galera enlouquecido Dentro do mato Que provavelmente Quero nos enfrentar também Quer dizer Não tenho certeza Mas vamos lá Falar com ele Como é que tu tá aí Pichu Tá aí 100% Não Mas tá 17 de 24 É tá Vamos lá Vamos abordar esse carinha aqui O carinha tá obcecado Por um Pokémon Os galera podem se ver Notar isso né E vamos enfrentar então Ele aqui que tem um Cutter P Chander Shock no Cutter P dele Chander Shock vai me ajudar Nessas batalhas com certeza E o String Shot É relativamente bom Vamos lá Com mais um Chander Shock aqui Derrotamos o primeiro Vamos para o segundo Deve ser um Widow né Né Esse padrão A hora desses carinhas Com esses Pokémon inseto É muito recorrente Mais um String Shot Também não chega a ser ruim Ok Mais um String Shot Já ficou mais veloz do que eu Infelizmente Mais um Chander Shock aqui Vai matar ele E como último Pokémon Não sei o que ele vai utilizar Mas deve ser evoluído De fato evoluído mesmo É um Kakuna É bom que ele geralmente Não bate né Se ele continuar não batendo Vai ser maravilhoso Ok Continuou não batendo mesmo Então Chander Shock nele E é sucesso Level 9 aqui Galera para o Pichu Boa Pichu meu garoto E derrotamos o carinha Obcecado por Pokémon Vamos aqui enlouquecido Cheirador de crack Cheirador de crack Fumador de crack Ok E cheirador de cocaína No Big Gebra Cultura Cultura geral Galera É você Fuma crack E cheira cocaína Entenderam? Muito importante saber disso Deixa eu passar por aqui É um conhecimento Na galera Que faz parte da vida Que é muito positivo Ok Ih caraco querido Essa batalha Eu não queria agora não Vamos deixar para depois Deixa para depois Deixa para depois Deixa para depois Ai ai Mas eu estou 100% Né galera Por que eu estou 100% Ele renovou meus pokémons aqui Nem lembro mais Porque eu estou 100% Mas enfim Vamos lá Chander Shock Aqui nele galera E mais uma vitória Para a gente Uhul Bom trabalho Bom trabalho Bulbasaur Ih Problema galera Bulbasaur Escroto Taco na cara dele então Que é o que tem para hoje Mais um taco aqui É a batalha das investidas Das cabeçadas Cada um que cabeceia Do seu lado Eu sou melhor do que você Ok querida Pegamos aqui Level 10 Não Ainda está longe Mas foi tranquilo Foi tranquilo Menininha bonitinha aqui Valeu querida Um abraço Nos encontramos depois Atrás do centro pokémon Eu vou de sunga Não Ok Vamos lá Galera vamos continuar por aqui Falar com a enfermeira Joy Ela está me apresentando a cidade Aparentemente Sim Ela vai me apresentar a cidade Galera aqui Com seus pontos turísticos Pontos turísticos Não é bem o caso Mas os seus pontos de interesse Ok Incluindo aqui o ginásio É isso aí Beleza galera Beleza Valeu Chegou alguém Alguém bonitinha também Olha só Muitos personagens bonitinhos Galera aqui O que é isso Fala comigo querida Não com ela O que é isso aqui Lesbianismo Galera estão me deixando de lado Vamos lá então Continuar aqui Ok Mais um pouquinho de conversa Beleza Tá bom né Tá bom Tá bom Tá bom Ok Se apresentou ali pra mim também É bom saber Tendo que eu não fui esquecido por completo Nessa conversa Maravilha Ela ralou peito Ralou peito Valeu querida Nos encontramos depois A outra foi atrás dela Ih rapaz Eu acho galera Que eu fui trocado aqui Acho que eu fui trocado Mas enfim Vamos dar uma chegadinha aqui No comércio Comprar um Breganites Comprar aqui umas potions Por que não né Comprar umas potions aqui Fazer 5 Sei lá 5 aqui E é isso galera Vamos então Sair aqui dessa lojinha Lojinha bonitinha né Gostei também Do visual dela É simples mas Sei lá Ela tem um visual mais clean Enfim Deixa eu passar aqui pra direita Um carinha aqui com o Meow E aí carinha O Meow é maior que tu né Dá pra montar nele Monta nele aí carinha Monta aí No teu gato guerreiro Ok E temos aqui galera Enfermeira Joy Que tá feia galera Tá feia Tá feia Enfermeira Joy Mas o lugar tá bonito Não tá feia não Enfermeira Joy Desculpa Você está bonita Só não está tão bonita Quanto você pode ser Em virtude da sua beleza Sem igual Ficou bom isso? Galera não sei se deu pra redimir Da feiura inicial Na que eu falei É não sei Acho que não deu Acho que não foi suficiente Mas valeu a tentativa Deixa eu passar pra cá Então com tudo Todo mundo Galera aqui Ok E aí gente Como é que estão vocês? De boa Tranquilos né Tranquilos Deixa eu passar por aqui Tem uma casinha que eu não entrei aqui Deixa eu entrar na casinha então Ou melhor Não vou entrar na casinha Porque eu não consigo entrar nela Vamos passar então pra esquerda aqui Também não consigo entrar aqui Aqui eu consigo entrar Ok Então deve ser importante Ou não Beleza Deixa eu passar pra cá Mais um caminho no mato Mais o que? Aqui só tem o ginásio Dá pra treinar um pouquinho Aqui na esquerda né Aparentemente Vamos ver o que tem aqui na esquerda Além daquela treinadora Mais a frente ali Temos um Watch Vamos correr dele Galera que essa batalha é ruim Aqui pra gente Vamos então enfrentar Esse Pokiena Já dá pra ser enfrentado Já dá pra ser enfrentado aqui Tchandroshock na cara dele Beleza Ele veio de que galera? Ele veio de Hall Hall Feliz Natal Ok Vamos lá então Bater mais uma vez aqui Usou de novo né Se deu o seu buff ali Que não será suficiente pra sobreviver né Porque eu já matei ele Vamos pegar level 10 aqui rapidão Vamos pegar level 10 aqui galera Rapidão Vamos pegar level 10 aqui rapidão Contra esse Zigzagoon Femme aqui mesmo Tchandroshock nele Ok Tá aí o Rip Na minha cara De boa Mais ou menos De boa na verdade Critical Hit agora Level 10 Maravilha Pegamos level 10 28 de vida Deixa eu falar com essa menininha Que tá aqui E aí menininha Quero me enfrentar né querida E aí eu suspeitei Que você queria E eu suspeitei Ela tem Ih galera Aqui foi ruim né Deu ruim pra gente Deu ruim pra gente Porque ela tem 3 pokémons E o primeiro level 10 Galera não é um bom sinal isso Não pode ser um bom sinal isso Usou sínteses Caraca Ok Usou de novo Querida Dá um tempo aqui né querida Querida Isso aqui é um vídeo Querida Vamos agilizar aqui Vamos lá Você pode até ganhar de mim Eu até admito Você ganhar Mas se for ganhar Ganha rápido Ok Vamos combinar isso Tacou aqui Galera Splash Ele usa o golpe do Mad Carp né Consegui vencer esse bichinho Pelo menos não usou mais nenhum Sínteses aqui Ainda bem Pelo menos isso Mad Carp Olha só Mais um utilizador do Splash aqui Por parte dela Tá level 12 Mad Carp Não tá fraco não Vencemos ele aqui Felizmente Vem o que na sequência Vem o Suablu É bom que temos de vantagem aqui Então né De fato temos mesmo Ok Usou o Grawl Vamos bater aqui mais uma vez De Andreshock Conseguimos vencer Galera Que bonito Que alegria Que beleza Level 11 Level 11 E assim Acabamos com a Diana Galera E conseguimos mais uma importante Vitória aqui E acho Galera Que tivemos já Uma percepção Bem interessante Do inicio Desse jogo Então encerraremos Galera Esse noob experimenta Por aqui Espero que tenham gostado Eu fiquei Positivamente surpreso Aqui com essa hack Parece bem feita Mesmo Parece bem cuidadosa Aqui né O carinha Que desenvolveu Parece ter feito Bem Com atenção Com cuidado Ali especial Essa mulher Não tava aqui Na frente Antes Tu tava aqui Na frente Antes querido Ok Tava não Né maluca Ok Não sei Galera Não sei Não sei Não sei Não lembro mais Enfim Mas é isso Galera Realmente Fiquei positivamente Aqui Surpreendentemente Surpreso Como é que você fica Surpreendentemente Surpreso Eu não sei Né galera Que redundância Mas maluca Mas realmente gostei Dei o inicio Dessa hack aqui Parece promissora De fato E é isso Se gostaram também Galera Quero testar O que acontece Depois Jogar mais Coloquem Aqui na descrição Do vídeo Desçam o vídeo Um pouquinho Cliquem lá na descrição Que tem O link Para vocês baixarem Se quiserem É óbvio Né galera Mas é isso Muito obrigado Por ter assistido Se gostaram Você já sabe Cliquem em gostei E se puderem também Favoritem E ou compartilhem Que isso Ajuda demais Na divulgação do canal E eu agradeço E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venha trazer aqui No canal Ou no Big Gamer Então é isso galera E na companhia aqui Da enfermeira Joy Que não é tão bonita Quanto poderia ser Eu me despeço De vocês Um grande abraço É bonitinho assim galera Um grande abraço E fui